Espaço Renata Werneck. Podologia Estética. Seu bem-estar em nossas mãos. Agende uma avaliação. Ligue 15 981 143848. Solta um pouquinho o pé. Consegue? Solta. O problema é que meus dedos estão todos doloridos aqui, ó. A calosidade de tanto desengravar. E tanto trabalhar. E às vezes... É demais também. Paga o preço de tirar a dor. Dói nas costas ou dor no dedo? Dói no dedo. Nas costas até que não dói. Não sinto dor nas costas. Mas... Aques. A...! É demais. É mais homem ou é mais mulher que sofre? Os dois sofrem, mas vem mais homem do que mulher com iê encravado. O maior problema da gente é ser sapato de pia, hoje não é de pia, mas a gente tem que usar aquelas botas de bico de ferro aqui na nossa. E mais de 8 horas a gente fica com o celular, quando tira parece que os dedos estão tudo mortos. Os dedos ficam tudo brancos e a unha. Fica até amortecido, né? Tá saindo. Fica até amortecido. Fica até amortecido. O que é isso? O que é isso? Olha o que eu te falei, ó. Entendeu? Não, não é que cresce de várias formas, ó. É o modo que corta, ó. Isso, ó. Cortou aqui, arrebentou e ficou o resto aqui, ó. Entendeu? O corte que eu fiz agora, como eu te falei, o instrumento que conta, né? Isso é um bisturí cirúrgico, uma lâmina cirúrgica. Então, ó, eu fui e cortei até lá dentro. E depois, pra não ficar cutucando, cutucando, pra não quebrar, eu puxo com a pinça. Eu só retiro ele com a pinça. Mas, ó, o problema é cortar aqui na lateral e daí não consegue chegar até o final. E aí, quebra esse pedaço e esse pedaço aqui fica aqui dentro, encravando a pele. Nossa, que alívio. Você acha que a gente aperta vai doer, mas não dói, né? Não dói porque tá machucado, mas não dói que nem antes, né? É. É pra entender, ó o corte, o corte reto. Aham. Esse corte foi até o final. Então, pra evitar de encravar a unha, só parar de cortar a lateral. Agora que ele já tá num corte reto, a gente acompanha o crescimento dessa unha que veio, pra ver se ela não vai vir com nenhuma pele. Pode ser que ele venha crescendo com alguma pele. Fibrose. Mas esse corte que ficou essa ponta já não vai ter, né? Porque foi tirado reto. Mas tem que ter um acompanhamento, sim. Tudo bem? Tudo bem. Aí aconteceu a mesma coisa do outro lado. Sim. Do outro lado também tá com uma bela ponta. É que assim, pela minha experiência, eu já olho e já sei até como tá a ponta da unha. Aquela tava pior. Não. Vamos lá do outro lado, então. Vamos lá do outro lado, então. Vamos lá do outro lado. É o símbolo da Nike Olha Entendeu? Ó, cortou até aqui e daí quebrou e ficou aqui a ponta Olha, uns 5 meses, 6 meses pra eu te liberar Pra cortar em casa daí Cortar só reto Quando ela tiver mais quadradinha, inteira aqui, ó Agora ela vai crescer essa ponta aqui E ela vai ficar quadradinha aqui, ó Dos dois lados Sente alguma coisa aqui, embaixo? Não? Só tá dolorido que já tá Ai... Ficou a ponta Agora para de crescer esses negócios Muitinho Tchau 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 Tchau